Eu acho que música devia ser assim, que nem o conservatório. A gente usou só erudito. Cara, tinha que ser obrigatório, cara. Tinha, né? Popular junto, cara. Porque dali vai sair os caras que... É. Quem faz popular devia ter pelo menos ali uns 30% de erudito. Faz muita falta isso, cara. Eu não sei por que eu tenho essa coisa. Não sei se é por escutadas, moleque. Muito rock, muita música assim, e não tão clássico. Tentor de pagode famoso. Samba famoso, cara. Aguardia da gravação, pá, amigo pra caramba. Aí num outro show que eu falei, eu abati lá. Pô, fala aí pra ele que eu vou entrar aí só dar um abraço. Cara, o cara me tratou como não fosse ninguém. Provavelmente você já ouviu ele tocando em algum CD ou no Spotify. Por quê? O Aramis Rocha é o cara que talvez mais grave CDs de famosos há mais de 30 anos no Brasil. CDs de famosos como Luan Santana e todos esses cantores aí do Brasil afora. Um dos papos mais descontraídos e onde eu mais dei risada até hoje aqui no podcast. Falamos sobre gravação de CD, como é gravar, como é ser espala. Falamos sobre o canal dele no YouTube, sobre gravar da própria casa e não ter que ir mais pros estúdios pra gravar, tocar em casamento. O mercado de músico na gravação. Falamos também sobre mountain bike, motocross, iPhones e produtos da Apple. Falamos sobre ele não estudar e levar as partes da orquestra pra estudar em casa. Falamos também sobre leitura à primeira vista, que ele mesmo reconhece que tem uma ótima leitura à primeira vista. E também ele fala sobre crise de pânico. Por algum tempo, de tanto trabalhar, ele sofreu crises assim na vida dele. Então pega papel e caneta que esse episódio tá cheio de coisas pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas.